Advogados, advogados de Pernambuco, do Estado do Ceará, através desses dois advogados, doutor Luiz Antônio Lima e Mardone Almeida, estão presentes aqui em Pernambuco para dizer que a advocacia é uma só. No Brasil, temos que exercer o nosso mistério com radez, com fortaleza, mas também não podemos deixar que as instituições, através dos seus servidores, há, para um tempo, as nossas prerrogativas. As nossas prerrogativas, costumo dizer, não são prerrogativas somente da advocacia, são prerrogativas da cidadania. Nós só temos uma única arma, é a razão. O advogado se utiliza da razão no bom combate das ideias. Então, por isso, para concluir, a advocacia nordestina precisa se insurgir contra as violências, as turbulências do Estado arbitrário que hoje o Brasil, que hoje está à frente do Brasil. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado.